Namastê, sou saudável namastê? Bom, muitas vezes a gente acha que é saudável, mas nem sempre aquele pum arrasa quarteirão, ou então que você está com uma certa dificuldade em manter teu peso, ou então que teu sono não está exatamente assim, que você nem sabe que você não dorme tão bem ainda. Existem vários aspectos do metabolismo que a gente muitas vezes fica numa normose e a gente acaba falando que a gente acaba se percebendo saudável, uma espinha na cara, etc e tal. E a gente acha, gente, isso é normal, né? Também não é possível você dar essa exagerada e achar que nada disso cabe dentro de uma definição de uma pessoa saudável. Porém, quando a gente começa a estudar Ayurveda, a gente vê que para ser saudável mesmo, a gente precisa ter um metabolismo super bem afinado. Padrão João Gilberto. Então a gente vai lá, no peito dos desafinados também bate um coração e está tudo certo, mas no Achuini, a gente tem no capítulo 1 a proposta de ajudar você a realmente fazer uma varredura criteriosa no teu sistema e ver o quanto que de fato o teu metabolismo está saudável, aprender a onde ele não está e ter ferramentas de como gerenciar isso, de como contornar isso de uma maneira simples, mas também suficientemente efetiva para você ter uma melhora no ganho de vida, mesmo se você se acha saudável. Eu assino embaixo, porque quando eu comecei a estudar Ayurveda eu me achava super saudável e, cara, foi uma bosta descobrir que aqui no meu pum arrasa a quarteirão não era saudável. Então é isso. Se você é um pitão com pum desse ou se você é uma pessoa mais vata com uma questão de sono ou mais cafa com esse e aquilo, vem conhecer o Agni, vem conhecer a nossa proposta do Namastê Coach na prática porque esse curso vai transformar a sua vida. Tá bom? Namastê. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.